Seis bons? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar o carrinho do Lucas de passeio da McLaren. Eu comprei esse carrinho, aliás, eu decidi comprar o carrinho de passeio quando ele estava com 7 meses. Ele tinha aqueles carrinhos que colocava o bebê conforto, era muito grande, ocupava muito espaço. Então eu decidi comprar um carrinho fechado igual o guarda-chovinha e eu decidi comprar esse da McLaren. Bom, esse é um carrinho de passeio da McLaren. Ele é um carrinho muito leve, muito leve. Então eu vou falar as vantagens e as desvantagens de ter o McLaren. As vantagens de ter o McLaren é que é um carrinho bem leve, como eu já disse, é um carrinho muito leve. As rodinhas são bem pequenas, olha, as rodinhas são bem pequenininhas e elas giram, ó, 360 as rodinhas da frente. Ô, Lucas, quer sentar pra mostrar? Sim, eu vou sentar. Então, olha, o cinto, são aqueles cintos de três pontas. Vou colocar meu modelo exclusivo. Né, Lucas? Olha, o carrinho fecha assim, de três pontas. Tem essa capotinha. A capotinha sai também, tá, gente? Então, ela fecha. Ela não fecha muito, olha, mas ela protege, tá? E essa capotinha aqui, ela sai, se for pra lugar fechado, tudo. Então, assim, a parte de trás do carrinho tem esse cesto. Tá, esse aqui, depois eu vou falar o que que é. Esse cesto é um cesto bem grande. Aí, ela tem essa alça, que quando o carrinho fecha, ela vira meio que uma bolsa. Na lateral do carrinho, tem essas bolsinhas aqui, olha. Ela vira meio que um porta-treco. Dá pra colocar celular, dinheiro, se for alguma coisa muito rápida, assim. Mamãe! As rodinhas viram, ó, 360, né, Lucas? Uh! É um carrinho muito leve, gente. Um carrinho, tipo, pra passeios, quer fazer um passeio rápido, tudo, ele é excelente. Qualquer lugar, você entra numa loja, aqueles corredores, às vezes a gente... Nossa, eu penava com aquele outro carrinho do Lucas. Esse carrinho, em qualquer lugar que eu vá, ele entra. É um carrinho muito pequeno, super compacto mesmo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ele também tem, olha, aonde a criança coloca o pé. Né, Lucas? A criança coloca o pezinho aqui, né? É! Né? Quem coloca o pé aqui? Cadê seu pé? Aqui, deixa eu ver. Então, ele tem esse apoio pra criança colocar o pé. E... Deixa eu ver o que mais. Pé! Bom, eu falei as vantagens, as vantagens, né, dele. Agora eu vou falar a única coisa que eu não gostei. Gente, o único problema desse carrinho de cara, filho, Mamãe, mãe! Oi! Quer descer? Sim, descer. Então, o único problema desse carrinho é que ele não deita, tá? Ele não deita, ele fica só nessa posição. Então, caso a criança durma durante o passeio, o carrinho não vai deitar. Então, eu comprei... Aí eu comprei esse... Essa almofadinha pra colocar no pescoço, tá? Ó, pro Lucas dormir. Fica assim, né, Lucas? E ele fecha igual guarda-chuva. Gente, pra fechar é muito fácil também. Ele tem esse apoio aqui, ó. Pra gente, ó. Eu subo. E ele automaticamente fecha. E aqui vira uma bolsa de ímã pra colocar nas costas. Tem uma casa aqui, né, pra travar ele. E pra abrir também é muito simples, olha. Abriu. Ele tem um freio aqui, que ele freia aqui, ó. Vamos frear, Lucas? Ó. E ele freia. Então, gente, esse é o carrinho da McLaren. De passeio. É um carrinho bem legal. A única... A única desvantagem do carrinho é que ele não deita. Mas, assim, eu recomendo. Porque é um carrinho muito compacto, muito leve. Ele cabe em qualquer lugar. Então, eu super, hiper, mega recomendo o carrinho da McLaren. Vem, Lucas, com a mamãe. Manda um beijo agora. Fala, eu adoro o meu carrinho, né? O Lucas ama esse carrinho, gente. Então, é isso. Um beijo. Gente, é muito difícil gravar com o Lucas. Ele não deixa eu falar. Oi. Vamos pegar um carrinho, então, pra você. Cadê o carrinho? Olha o carrinho. Então, gente, é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.